Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês. Meus amores, eu estou dobrando as roupas, estou separando para me estar organizando as gavetas e já estou compartilhando aqui com vocês. Espero que vocês gostem desse tipo de vídeo. Quem gostar, deixa aí nos comentários, compartilha meus vídeos. Gente, deixa eu falar aqui para vocês. Eu vou estar colocando, organizando essas roupas aqui e vou estar subindo esse vídeo. Se o YouTube passar, eu vou soltar. Se ele não passar, eu vou pedir análise, né gente? Porque está difícil, meu Deus. Eu não estou sabendo o que está acontecendo, sabe? Aí na plataforma, porque está difícil de passar o vídeo. Mas, bora lá. Amores. Você parou. Deixa eu colocar aqui. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Eu vou organizar esse quartinho, sabe, gente? Eu tô organizando as gavetas. Pra mim, tá organizando esse quarto porque eu vou ficar por uns quatro meses, né, usando esse quarto aqui. Porque eu não vou poder subir a escada, né, gente? Quero falar pra vocês o seguinte. Quero contar pra vocês como que tá difícil, sabe, gente? Como que tá difícil as coisas pra mim, tá, gente? Agora, vou fazer essa cirurgia aí, né? E Deus proverá. Amores, dá uma força nos outros canais aí, sabe, gente? Porque eu tô passando por essa crise aqui, mas eu creio que, né, logo, logo eu vou tá boa de novo, vou tá bem. Depois eu vou contar pra vocês o tema, vou fazer o tema certinho de tudo como que eu descobri, né, o problema que tá de sério aqui no meu estômago. Eu vou tá falando pra vocês todinho certinho como foi que eu descobri, né? O que que eu estava sentindo pra eu ter procurado o médico, né, e ter descoberto a causa aqui do problema do estômago, né, gente? E eu vou tá falando pra vocês. Meus amores, eu vou... Peraí. Peraí. Então, meus amores, tô terminando, graças a Deus, gente, tô terminando. Esses aqui, gente, eu não usei aqueles toppersinho, né, eu vou tá usando aí depois pra mostrar pra vocês, ó. Mas, então, meus amores, esse foi o meu vídeo, né? Isso aqui eu separei, né, gente, pra tá doando, porque eu não tô usando. Isso aqui, gente, deixa eu mostrar pra vocês. Isso aqui são as cintas, né, também separei. Isso aqui são as cintas que eu uso, né, isso aqui é de borracha. Pra... e tem barbatana de aço. Pra ficar sem barriga e com a cintura fina. Essa outra aqui, aí, ó. Aí, eu tô aguardando, porque eu não posso usar por causa da lesão do estômago. Agora, eu não vou poder tá usando. Eu uso isso aqui 24 horas, sabe, gente? Pra ficar do jeito que eu tenho esse corpo. Pra ficar com o corpo assim. Mas, então, meus amores, esse foi o meu vídeo, né? Espero que o YouTube passa meu vídeo. Se ele passar, eu vou tá soltando. E bora lá, né, gente? Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Beijo no coração de todos vocês. Ora por mim, tá, gente? Pra mim, eu tenho uma boa recuperação. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, pessoal. Fui.